Pensa-me, pode ser alegre neste momento E quando penso posso imaginar O céu aberto, anjos e homens Posso me vir no jardim a caminhar Mas enquanto vivo aqui Tento contemplar o céu Que um dia vou alcançar Posso enxergar a lei Posso já sentir bem Que ele aqui vai alcançar Viver bem Acredito O céu aberto, anjos e homens Existe vida e inteira paz O céu aberto, anjos e homens Existe vida e inteira paz 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 Enquanto vivo aqui, eu contemplar os céus E eu alcançar Posso viver quem era quem, posso já sentir E aqui vai causar Posso viver quem, posso já sentir E aqui vai causar 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 Obrigado.